Ei rapaziada, aqui é o MC Menor O neguinho da dança Fechadão com o DJ Saiba Manda pra ela MC Menor Dá um liga, a menoseira se tá pesadinha E ela senta bem devagar pra me provocar Senta, senta Não faz assim mulher, tu tá me provocando Não faz assim porque eu posso te machucar Tu sabe o que quando eu pego beijo mesmo Quando eu faço eu boto quente, tu pode se apaixonar Já faz um tempo que tu tá me excitando Com a pintada te faço até delirar Daquele jeito que eu sei que tu gosta Acola e me envola e se prepara Que a cena vai começar E ela senta bem devagar pra me provocar Senta, senta E ela senta E não quer parar de sentar Senta, senta Fica na posição e tu no popozão Que na sequência o pati pega com muita pressão Já tirei tua roupa, madame ficou louca É hoje que a gata lá te vira uma cachorra Aí a chave esquenta e o tesão aumenta Me pede continuação Eu não fudio da cena Ela senta bem devagar pra me provocar Senta, senta Ela senta e não quer parar de sentar Senta, senta Caraca, dano e bala cê pesou em ti O tal bicho, seu monte de ouro DJ saiu A mídia é de sol A mídia é de sol Fica na posição e tu no popozão Que na sequência o pati pega com muita pressão Já tirei tua roupa, madame ficou louca É hoje que a gata lá te vira uma cachorra Aí a chave esquenta e o tesão aumenta Me pede continuação Eu não fudio da cena Ela senta bem devagar pra me provocar Senta, senta Ela senta e não quer parar de sentar Senta, senta DJ Guga e o bravo O moleque da mídia Inscreva-se no canal Bondido Play O melhor canal de brega funk do Recife